Bom, quando a gente vê os altos índices de violência que o nosso país tem, que vem num crescente desde a década de 80, e a gente vê uma política de segurança pública que vem cada vez se ampliando mais e com mais recursos e que não consegue, por exemplo, diminuir essas taxas de homicídio, a gente vê que a gente precisa atuar em questões que determinam a saúde da população. Só assim a gente vai poder diminuir a violência. Então, a gente garantir uma diminuição da desigualdade social, garantir direito à saúde, direito à educação à população, direito a um trabalho digno, direito de ir e vir e o direito à vida, isso sim vai poder diminuir os nossos índices de violência. A política de segurança pública ofensiva, militarizada e crescente que a gente tem no nosso país, não está respondendo à diminuição dos índices de homicídio. Então, por isso que eu digo, a gente tem que olhar a violência pela ótica da cidadania, pela ótica da saúde, pela ótica dos determinantes sociais da saúde. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL